Olá, eu sou a professora Ana Carolina e vou lecionar a disciplina de língua espanhola para o sétimo ano do Colégio Emaús. Lembrem-se das nossas orientações de ir para um lugar bem tranquilo para assistir a videoaula e sempre se baseiem nas nossas videoaulas e nas matérias que a gente estudar aqui. Tudo bem? Como hoje é a nossa primeira aula de espanhol, nós vamos fazer alguns combinados. O primeiro deles é, sempre que eu pedir para vocês repetirem uma palavra, repitam ela, mesmo que estejam em casa ou com gente por perto. Porque é muito importante no espanhol ou em qualquer outra língua estrangeira que quando a gente está aprendendo, a gente repita para poder conseguir relacionar o que a gente escuta, o que a gente lê e aquilo que a gente vai falar. Tá bom? Vamos começar com uma pequena introdução sobre a língua espanhola. A língua espanhola, ela é uma língua em expansão, né? Ela é a quarta língua mais falada do mundo, que perde a pena para o mandarim, para o inglês e para o hindu. Então, é muita gente que fala a língua espanhola. Então, sempre que a gente viajar para fora do Brasil ou até mesmo aqui dentro do Brasil, sempre vai ter alguém que fala essa língua para a gente poder se comunicar. O fato de ser uma língua em expansão leva para algumas coisas. Vamos ler esse lembrete. O espanhol ou castelhano é uma língua que surgiu a partir de vários dialetos do latim. 22 países têm a língua espanhola como língua oficial. Logo, existem muitas formas de se falar este idioma. Inclusive, tem uma frase que a gente sempre fala. Se você aprendeu espanhol num país, fica naquele país. Mas não é bem assim. Assim como no Brasil, que há uma variação, né? Como, por exemplo, aqui em Minas a gente fala de um jeito, no Nordeste você fala de outro. Para a língua espanhola não é diferente. Por exemplo, três palavras que eu vou falar aqui agora para vocês. Repitam comigo. Aguacate. Aguacate. Avocado. Avocado. Paleta. Paleta. Três palavras diferentes que significam abacate. É a mesma coisa. Aguacate. Avocado. Paleta. Então, a gente vai acabar se deparando com situações desse tipo. Mas, na minha opinião, é algo que torna o estudo muito prazeroso e desafiador. Basta a gente sempre se esforçar bastante e se dedicar ao estudo da língua. Vamos falar agora do alfabeto espanhol. O alfabeto espanhol tem 27 letras, que é um pouquinho diferente do alfabeto da língua portuguesa. Apesar das letras serem as mesmas, na maioria das vezes, porque a gente utiliza o alfabeto latino. A gente tem, no espanhol, essa letrinha aqui, que é bem diferente, que é a enhe. Repitam comigo. Enhe. A letra enhe é uma letra muito diferente, mas que possui um som que nós, falando da língua portuguesa, já estamos muito habituados. Por exemplo, na palavra manhana, 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 parece ter sido escrita como enh, mas, na verdade, é só o enhe. O alfabeto espanhol tem outra peculiaridade. Vamos ler esse lembrete? Anteriormente, o tche e o lhe eram consideradas letras do espanhol. Ou seja, o alfabeto espanhol possuía 29 letras. Entretanto, no acordo ortográfico de 2010 da língua espanhola, passaram a ser consideradas dígrafos. Ou seja, o tche e o lhe hoje não são mais letras do espanhol, apenas dígrafos. Agora, a gente vai entrar numa noção muito tranquila para a gente entender. O porquê que o espanhol e o português são tão parecidos. Ambos os idiomas vieram da língua latina, do latim. Por isso, ele tem palavras tão parecidas e, às vezes, essas palavras parecidas não significam nada que a gente entenda. Uma palavra pode parecer uma coisa em português e em espanhol ser outra. Ou então, não ter significado nenhum. Então, a gente tem que prestar bastante atenção nisso. Agora, a gente vai fazer uma pequena revisão das matérias que vocês já viram antes da quarentena. Para que a gente possa voltar, relembrar tudo isso e deixar bem fresco na memória. Então, vamos lá. Unidad 1. El hogar. Mas o que é el hogar? Hogar significa caça. Ou então, lar. A casa, o nosso lar, em espanhol, a gente chama de hogar. Agora, nós vamos ver as matérias referentes às páginas 6 e 15. Peguem um livro didático. Sempre tenham eles em mãos para poder acompanhar as nossas leituras. Vamos lá? Eu vou ler o primeiro texto e eu quero que vocês prestem bastante atenção ao que eu falo e ao que vocês estão lendo. Tá bom? Olá, men. Me chamo Juan Pedro Ibarra Vásquez. Tengo 12 anos e sou mexicano. Me pediu que eles contaram como é a casa onde vivo com meu pai, minha mãe e meus dois irmãos. Vocês sabem que a cidade de México é uma das mais grandes do mundo e é justamente nesta cidade onde está minha casa. Me parece uma casa normal. Tiene uma pequena sala, o comedor, o pasillo, a cozinha, duas recâneras, um quarto de baño e o patio. Pero o que mais me gosta é que muito perto há uma plaza onde todos os dias meus irmãos, meus amigos e eu jogamos e nos divertimos. O segundo texto... Mesma coisa. Prestem bastante atenção. Eu sou Azucena López Izquierdo. Tengo 13 anos e vivo com minha mãe no piso em Madrid, a capital de Espanha. O piso não é grande, mas é muito confortável. No salão há dois sofás, uma estanteria com livros e dois sillões antigos que foram da avóia da minha mãe. Os sillões não me gostam nada, mas a minha mãe me encanta. Em o comedor há uma mesa e quatro sillas. E na habitação da minha mãe há uma cama de matrimônio, um roupão e uma tele. Em a minha há uma cama, uma estanteria com todas as minhas minhas, um roupão pequeno e um escritório onde eu faço os deveres. A cozinha é algo escura porque tem uma ventana muito pequena. Ali, além da cozinha, está a nevera, uma mesa pequena com duas sillas e alguns armários. O piso tem também um quarto de banho e um acervo. Muito bem. Se vocês quiserem colocar o áudio do CD para poder ouvir no sotaque original, seria muito proveitoso. Coloquem ele, escutem num fone e vai ficar tudo certo. Escutem quantas vezes vocês acharem necessários para poder entender direitinho como é que se fala essas palavras. Agora nós vamos praticar os nomes dos cômodos. Eu falo, vocês repetem, tudo bem? Recâmaras Recâmara Quarto de banho Cocina Pasillo Lavadeiro Ou seja, estamos falando do quarto, banheiro, cozinha, corredor, lavanderia, sala, sala de jantar e quintal. Agora nós vamos ver essa matéria, que é a matéria dos artigos. Os artigos em português também são muito utilizados e a gente já sabe muito bem como utilizá-los. Em espanhol, muda pouca coisa. Vamos ver? Em português, temos artigos definidos e indefinidos. Em espanhol, nós também utilizamos esses artigos. Observe. Um, la rosa é muito linda. La é o artigo definido e feminino. Dois, o perro é branco. Ele é o artigo definido e masculino. Te haré una canción. Una é o artigo indefinido e feminino. Quiero un buen día hoy. Un é o artigo indefinido e masculino. No plural, nós temos las, los, unas e unos. Agora a gente vai entrar numa parte que em português nós não temos, que é o pronome lo. Em espanhol, também existe o artigo neutro, que é utilizado para substantivar adjetivos e advérbios. Agora vamos ler esse lembrete. Lembrete, nunca utilize o artigo neutro, lo, fazendo referência a substantivos masculinos. Neste caso, utilize o artigo definido masculino, el, ou o artigo masculino e definido, un. Por exemplo, vamos ler as frases. Lo mejor de todo son los libros. Lo mejor de todo son los libros. Lo más grande de los sentimientos es la fe. Lo más grande de los sentimientos es la fe. Certinho? Não é muito difícil. No começo a gente fica um pouco indeciso de quando utilizá-los, mas é só prestar bastante atenção na língua que a gente tira de letra. E lembrem-se, sempre, mediante, adjetivos e advérbios. Quando são substantivos masculinos, utilize el, ou, on. Agora vamos para o verbo gostar. O verbo gostar em espanhol é um pouquinho diferente. Vamos ler aqui? O espanhol é uma língua que possui uma estrutura bem semelhante à língua portuguesa. Normalmente, ela é assim. Sujeito, verbo e complemento. O verbo gostar é utilizado para expressar os gostos de alguém e tem uma estrutura especial. Pronome de objeto indireto e o verbo gostar. Vamos ver exatamente como isso acontece? Nós podemos utilizar o verbo gostar, flexionado, apenas em terceira pessoa. Gusta, quando aquilo que se gosta está no singular, e gusta, quando está no plural, ou se refere a mais de uma coisa. Vamos ver essas frases. Me gusta hablar espanhol. Repitam comigo. Me gusta hablar espanhol. Percebam que hablar espanhol é singular. Por isso, gusta. A ti te gusta hablar espanhol. Repitam comigo. A ti te gusta hablar espanhol. Hablar espanhol novamente. Singular. Então, gusta. Mais uma sentença. Nos gustan el té y el café. Por que que é gustan? Porque se refere a o chá e ao café. São duas coisas, então, plural. Vamos ver aqui as palavras. Que a gente precisa colocar para poder conjugar o verbo gostar. A mi me gusta, ou a mi me gustan. A ti te gusta, ou a ti te gustan. A él le gusta, ou a él le gustan. A nosotros nos gusta, ou a nosotros nos gustamos. Nos gustan, desculpe. A vosotros os gusta. A vosotros os gusta. A ellos les gusta. E a ellos les gusta. Muito bem. Agora vamos ver rapidamente o verbo ter e o verbo aver. Que em espanhol são os verbos tener e haber. O verbo tener pode ser utilizado para indicar pertencimento, como na sentença abaixo. Repitam comigo. Mi hermano tiene un ordenador. Mi hermano tiene un ordenador. No caso é, meu irmão tem um computador, ou seja, ele possui um computador. Entretanto, o verbo haver pode ser utilizado para indicar existência, como na sentença abaixo. Em la nueva oficina, hay cuatro ordenadores. Repitam comigo. En la nueva oficina, hay cuatro ordenadores. Ou seja, no novo escritório existem quatro computadores. Certinho? Essa parte é bem fácil, né? Então, o que a gente vai fazer? Vocês, por favor, façam as páginas 16 e 17 do nosso livro didático para o próximo encontro. Hasta luego. E lembre-se, juntos, no caminho certo. E lembre-se, juntos, no caminho certo.